Boa tarde a todos. Nós vamos então ver o barinho da nossa escola, que tem como tema a obra. O autor do assunto é o professor António Bulcão. Os arranjos musicais ficaram a cargo do professor António Bulcão e do senhor Jardim Borges. Tem 27 elementos e tem a duração aproximada de 20 minutos. Uma grande salva-palmas. Aplausos Um, dois e... Um, dois e... Um, dois e... Um, dois e... Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Eu quero mesmo é que esta gente se empolha Para este baile não poder brilhar Chega a carnaval da festa e já na terceira E a vitória não dá barba para brincadeira Que a sua obra não vai de no brincar Fica-se mais futebol Vai-te abaixo das caixas de equipes Que a sua obra não vai de no brincar Que a sua obra não vai de no brincar E a sua espécie ainda não se partiu a sua mulher Vou lhe dar as caixas Vou lhe ser tão boa, vou lhe dar Queremos ver o desarranjo e entender o porquê Eu sou a Tânia Marmanjo e esta é a CMTV Eu sou a CMTV Eu sou a C de Cristo Eu sou a C de Maria Têm tão visto O V é de Benatarim CMTV Estão aqui por bem Cuidado com essas posturas Eu vim aqui porque quis Uma escola com sepulturas É única no país A senhora está mas empinada E vejo que querem risso Quais sepulturas Qual nada Onde é que a senhora viu isso? Padre Sábados tem amanentes Se espreitar pelas janelas Irá ver que nas ferraseiras Aquilo está cheio de elas É a diferença de culturas Os itinos são imensos Aquilo não são sepulturas Aquilo são jardins suspensos Jardins Não acredito até ver Olhe para mim de frente Covas abertas Terra para encher Aquilo é para enterrar gente A senhora não já vem da tola E veio para aqui fazer este escaltério Pensa por acaso Que a nossa escola é algum cemitério Acho que uma coisa é certa E não me vai levar a mal Isto com tanta cova aberta Parece o Panteão Nacional Anda, mestre, pá Estás muito morto Eu vou lhe dar o Panteão O P de mal O de normal N de não O T T Tás a ficar mal E É de Égua Tás a ficar mal É de Anão O O O O O O de altia Eu vou te dar o Panteão Eu vou te dar o Panteão Meu Deus Que grande emoção Obrigada, minha gente O O O O O O O O Isto é, por eu estar presente. Mas que vaidosa mulher! Chegou aqui agora, veio para me ter a colher. Quem vai ser a senhora? Vejo que o senhor padre gosta... De apreciar coisas lindíssimas. Eu sou a Paula, grito e bosta. A presidente da Raríssimas. Olha este presidente, que assim tem nem se chamar. O que é que quer da gente? Veio aqui para mamar. Calço a cobra! Oh, oh, oh... Uma escola com tanta obra é mesmo uma coisa rara? Esta mulher é perversa. Vamos perto do caravão. Mas para princípio de conversa, a situação é adversa. Porque nós não temos cacau. Isso é que é pior. Se vocês não têm dinheiro, eles encontram a roupa melhor que o verno bengaleiro. que veio para aqui se apresentar com as maneiras mais nobres. E depois quer roubar a roupa que é para os mais pobres. Grande verdade! Não cantava da Crisca, mas o nosso público gosta. Tenho de fazer uma entrevista a esta balda da bolsa. Há só para ir a dizer que eu vou ao lado da primeira. O que é que vem de fazer aqui na Ilha de Estreira? Esta ilha tem coisas giríssimas. E assim gritou o destino. Que eu transferisse a raíssimas aqui para a escola Vitorinho. Pois, estou a ver. Apesas em ti primeiro. Não há ninguém como tu. Mas olha-me a cara. Nós nem sequer temos dinheiro para limpar o... O Sr. Padre é um homem bizarro. Mas eu é que me afardo. Para já vou ficar com o carro que é do Sr. Eduardo. Oh, ladra! Tu vais, mas é-te o calado. Chega de tanta mais cheirinha. Tu tens a que te confessar. Toca já para a sacristia. O Sr. Padre! O Sr. Padre! Gosto de esta verdade. É um homem bem baril. Não quer marcar passagem e vir comigo para o Brasil? Para o Brasil! Para o Brasil! Eu vou lhe dar o Brasil! Enfim... De burra! R... De rata! A... De anormal! S... De serpente! I... De incompetentes! L... De lá estás tu a ficar mal! Tu tens que te confessar! Anjoelão! Rezo! Rezo! Anjoelão! Rezo! Anjoelão! Anjoelão! Achetez de reza! Dovo! Parola! Parola! Aviv! Dovo! Amém. Então faça-me de discurso. Por favor, chamem-me, vai a minha mão. Ai, Jesus Cristo, que amor. Estamos aqui em direto e não temos concorrência. Eu acho que o mais correto é ela ir para a urgência. Mas antes da entrevista, já que estamos em direto, alguém lhe amassou a crista ou caiu uma telha do teto. Eu estava funcionando do imóvel. Aconteceu assim de repente. Eu ia olhar para o telemóvel e olha, parti de frente. E parti uma coronadura. Podem crer que doeu, a gaja tem a cabeça dura. Essa desculpa é para rir. E eu já percebi a manobra. Vocês não querem admitir que a culpa foi da obra. Estou poucas, até irritas. Olha, nem vou responder. Com tantas fitas. Uma gaja nem pode se mexer. Caros telespectadores, isto não é para rir. Pois esta escola de redores está mesmo toda a cair. Tudo se passou em instantes. Foi uma emoção muito forte. E até temos dois estudantes em risco de vida ou de morte. Eu, oh! Não é para rir. Não é para rir. Não é para rir. Não é para rir. Para rir. Olha bem para vocês! Vê bem que estão com os pés para a cova! Parecem-se trapos! E eu não dei nenhum erro! Já sei para que são os braços! É para fazer o vosso enterro! Se a cerveira daqui não sai, isto ainda vai correr mal! Olhe que eu vos chamo o meu air, pronto, eu entrei de lá! Sai o baixo dos pés! O que é? O que é que tu és? 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 A senhora me atenta tudo e começa a ser um fardo! Eu sou, e com muito orgulho, a Leida Fundo a estar! O que é que tu és? A senhora me atenta tudo e começa a ser um fardo! E eu sou, e com muito orgulho, a Leida Fundo a estar! E eu sou um fardo, a Risco, a Hermano, que é um fardo! Começam! Quero para mim, rapaz! Não! Você disse que é bastardo. Você não tem pai nem mãe, não. Eu tenho muito bom fundo. Só o cego é que não vê. Você está sozinho nesse mundo? Então eu vou adotar você! Oh, meu amigo, venha lá, mocos. Oh, eu quero-lhe todos esses ossos. Eu conheço os bispos todos e este cá não é dos nossos. Ah, você, você vá, vá, mas é pra ali que eu não sou de Portugal. A sua igreja é aqui, a minha é universal. Por isso, vai se catar. É pra não haver quisília, porque eu só quero adotar os meninos sem família. Se fixe... Beija, querida, beija, beija. O senhor é um cavalheiro e eu estou liturgiada. Ai, o padre... veio-te a dar algum dinheiro. É que eu agora estou sem nada. Ai, o pai está muito pesmado, então. Nós somos os dois bem capazes. E o senhor não é um cangalheiro. Fico a morter com os rapazes, que eu fico com o dinheiro. Uh, vamos perto. Bichão! Bichão! Os dois vão embora! Bichão! Desaparece! Vamos que os dois embora antes que eu perca a cabeça! Calma, 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 que eu não quero sair! Eles são tão pequenininhos! Sabe, a minha irmã não tem filhos. Por isso deixa, deixa levar os meninos! Oh, senhor padre, o senhor não tem de fazer uma missa, um velório. Olha, é com imenso prazer que eu organizo um peditório. Oh! São coisas bem decentes. E o senhor padre é um santo! Estas crianças estão tão doentes! Elas precisam tanto! Bruxa! E B de bosta! R de rapeia! U de ursa! X de chão! A, A, A de rameia! A, A, A de rameia! A, A, A de latrina! L de latrina! O... O! R de latrina! O! 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 O que vai-lhe ser na rifa! Eu não sei o que lhes faço! Eu dou-vos, mas eu me mato! Xão! Tchau! 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 Vamos, Mateca Amado. Má criação, eu não aturo. Coitadinha. As cartas eu vou lançar para ver o vosso futuro. A maia aqui não cai. E o que diz não me convence. A maia de no futuro nada sabe, porque o futuro a Deus pertence. Muito bem, senhor padre. O senhor não acredita, mesmo em tempos de intrudo. Vai ver, vai ver que já arrebita. Nas cartas eu vejo tudo. Mestre padre. Para este bispo sem medo, a coisa está a ficar feia. Não é tarde nem é cedo. Marcha, mas é para a cadaia. Boa! Vai comprar uma guerra, diga-te do coração. Porque os órfãos dessa terra não ficam sem proteção. E a senhora das raríssimas, vai para aqui armada em boa, vestida com coisas caríssimas. Bengaleiros. Vai, mas é nada. Para Lisboa. Ri melhor quem por fim ri. E eu já cumpri com o meu papel. Se não me querem aqui, eu levo a raríssimas para São Miguel. Padre Sábados. Chega-te para aqui. Chega-te para aqui para a comadre. Chega-te para o domoinho. Esta carta não engana. Saibam todos que aqui o senhor padre vai casar para a semana. Ah! Que maravilha! Que o gás manda-te calar. Ai, meu pai que estás nos céus. Eu não me posso casar, porque eu já sou casado com Deus. Não é tarde nem é cedo. E o segredo me consome. Meu nome não é sem medo. Prudêncio é meu nome. Sim. Aqui não adota menino. Oh, senhor Bispo Poderêncio. Pois a escola Vitorino não adota este silêncio. Uau! Dois! Vitor! Se a escola A. Se a escola A. Se a escola A. Se a escola A. Se a escola a seja chique Música Queremos agradecer toda a nossa visão Mas já que se ofender pedimos o seu perdão Ir é o nosso destino, ninguém vai levar o mal Não vamos perder aqui no ruta, escola, vitrino, hotel, gano, carnaval Música 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 adeus e paz Aplausos 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 Aplausos